Dia chuvoso e clima propício pra vocês verem o fim de tudo, eu diria. Bom, literalmente eu consegui fazer o herói mais bugado do mod Heróis do Fisk Heroes. Falar a verdade não é que é o herói mais bugado, ele é o herói supremo, ele é muito poderoso. E por conta disso, creio eu, que chegou o momento da nossa jornada final aqui no jogo. E pra chegar nela, eu tenho que fazer alguns requisitos antes. Bom, teríamos de derrotar alguns bosses hiper mega poderosos, falar a verdade, alguns mobs hiper mega poderosos que temos aqui no Minecraft. Dentre eles, um que vocês já conhecem muito bem, o Ender Dragon, o outro, o Eater. E assim faríamos o final. E falar a verdade, eu poderia até usar a frase do Thanos, né? E assim eu descansaria em paz, pois finalmente eu conseguiria mexer no multiverso. Bom, pra quem não tá ligado, no último episódio, eu posso fazer uma bela de uma bagunça, eu consegui fazer o Entire de Killer, isso aqui que eu tô usando. Ele é uma coisa muito bizarra, que ele dá um regime muito alto, durante um tempo muito alto. Tipo, isso aqui quando acaba, ele reseta. Eu nem preciso de falar nada, né? Tipo assim, eu já mostrei como que ele foi feito, do porquê, tem ali o Criative e tudo mais. Então antes que, né, questionem. Meu Deus, então você acredita? Não. Mas, literalmente, ele é um bagulho muito bizarro. Muito bizarro. O tanto de vida, o soco, depois que foi ativado. E esse item aqui que ele dá também. É o TP da entidade. Eu posso mirar em qualquer lugar do mapa. Ele funciona com só aquele TP de skill. Porém, como esse aqui é um negócio que eu não sei muito bem, velho. Essa merda aqui funciona, tá ligado? Eu não tenho a melhor noção. Chega trava, Minecraft. Ele é mais apto que um velocista, correndo normalmente. Isso é muito bizarro. Isso é tipo, muito, muito bizarro. Eu não tô com nada de... Nada, nada ativo. Sem contar também a resistência que esse bicho aqui tem. E, cara, só essa skill de teleporte é muito bizarro. Porque, primeiro, eu teleporto onde eu quiser, claro. Mas isso aqui não é o ponto. O ponto é isso aqui, ó. Esse item que ele dá, pra quem não tá ligado, é um item do mod Custom NPC. Esse item só pode ser obtido de uma maneira. Game Mod. Ele não tem como ser obtido de nenhuma outra maneira. Porém, o Entillate Killer, ele te dá esse item, tá ligado? Assim que eu sair da base, ele me deu alguns bônus a mais. Porque é igual o Thanos, né? Thanos não, na verdade, é igual o Galactus. Se você crescer com ele dentro da base, ele não ganha os boosts. Mas se você crescer fora da base, ele ganha os boosts, tá ligado? Ele é a mesma pegada. Se você usar ele num lugar fechado e pequeno, você não vai pegar os boosts que ele deve utilizar. Agora, se você ir pro mundo aberto, ele vai te dar os boosts. E isso é bizarro. Por exemplo, nesse exato momento, eu posso me locomover por onde eu quiser. Eu posso ir pro Nether. Tá na... Só que é um Nether bem diferente, né? Mas olha só. E minha vida? 50 mil. Só isso só, pô. Então, assim, eu posso ir pro Nether. Só que o Nether dele é um Nether bem diferente. Pode perceber que não é um Nether normal, né? É como se eu tivesse me teleportado pra cima da Bedrock e... É um Nether meio diferente. É bem, bem diferente. Tá. Inclusive, olha o Nether aí, spawnado. Eu acho que não era pra ter um Nether spawnado aqui, né? Eu tinha uma curiosidade se ele conseguiria quebrar a Bedrock. Eu acho que não, né? Não, já é demais também. O cara é um poder divino, mas é um poder divino tão absurdo assim. Caraca, que bizarro. Cara, isso é muito bizarro, mano. Tem literalmente um Nether spawnado aqui embaixo de mim, velho. Isso é muito bizarro. Tá, mas vamos lá. Eu posso ir pro mundo quântico? Caraca! Caraca, que merda é essa? Nossa senhora! Cara, vocês estão vendo isso? Eu vi teleportar pro mundo quântico e apareceu um esqueleto titã. É um dos mobs que eu tinha que derrotar, velho. A pior parte é, essa bomba tá spawnada e tá travando muito meu Minecraft. Mano, eu nunca tinha visto esse mob antes na minha vida. É a primeira vez que eu vejo ele. Ele tem 960 quadrilhões de vida. Cara, ele travou meu mine, mano. Mas olha isso aqui. 960 quadrilhões de vida. É um dos bosses que eu teria de derrotar com esse... Com esse meu bicho, tá ligado? Com um matador de entidades. A questão é, será que eu vou conseguir? Cara, sim, eu acho que eu vou conseguir. Calma aí, deixa eu fazer um negócio. Caraca, o bom do entidade aqui é que ele não morre pra isso, né? Ele tem rede... Nossa, alguém rede infinita agora. Caraca, ativou outro bagulho, mano. Tá, mano, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Eu nunca tinha visto esse tipo de mob antes, mano. Isso é super bizarro. Eita, pô. Cara, isso é super bizarro. Isso é super bizarro. Calma aí, vem cá, o... Tá, esses esqueletos aqui, se for flor da moita, eles me dão dano. Acredito eu que eu consigo... Meu Deus. Cara, isso vai ser mais difícil do que eu pensei, mano. Papo reto. Tá, velho. Não faço a melhor noção do que aconteceu, tá? Tá, deixando bem claro. Eu só sei só que meu bagulho aqui no peito ficou dourado agora. Tá, pelo menos a minha vida tá... Tá de boa, tá ligado? E agora tem um tal de Golden Guardian aqui. Eu tô procurando pelo esqueleto, porque... Cara, ele é um mob que não era pra estar spawnado assim, não, velho. Mas, bom, o fato dele ter spawnado é um... Olha isso, rede infinita. O fato dele ter spawnado é uma coisa muito boa, porque agora eu só tenho que caçar ele e tepar e dar um tapa nele, que eu já consigo matar esse bicho. Creio eu que tudo que eu preciso é um tapa só. Tá, isso aqui é insanamente bizarro, mano. Opa, pronto, já matei... Pelo menos matei um negócio novo aqui. Cara, isso aqui é insanamente... Meu Deus. Opa, é isso aí então, né, amigo? Caraca, eu chego perto dele, eu vou. Não dá uma lerdeza esse merda. Vou teleportar nele. Pronto. Cara, isso aqui foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida, velho. Papo reto. Eu não sei explicar pra vocês o que acabou de acontecer, mano. Tá, eu vou sair daqui antes do meu Minecraft. Seguinte, aquela merda, aquele bicho, ele morre. Só que quando ele morre, ele te taca pro Cafundé do Judas. E ele te dá um efeito que até agora pra mim é infinito. Se eu não tivesse com o Entity Killer, eu já teria morrido. Primeiro que ele quase quebrou a minha... Essa é a minha armadura, né? Começa aí. Ainda bem que essa armadura não quebra. Mas ele me deu um Wither brabo pra caramba. E ele me deu um bloco de Bedrock, mano. Se isso aqui custasse MC, eu conseguiria regenerar, velho. Tá bom. Eu acho que um dos negócios que eu tinha que matar foi morto. Agora é hora de viajar pra... Ah, esse aqui é o mundo... Esse aqui é o mundo cósmico, tá? Onde eu tô. Eu tava procurando pra ver se eu achava mais um boss daqui. Mas, bom, eu já derrotei um dos bosses mega fortes. Que é um titã. Agora é hora de ir pro End. Esse aqui, acredito eu, que vai ser menos tranquilo. Falar a verdade, eu acho que ele já foi derrotado, né? É só os daqui que eu tenho que derrotar. Eu acho que o Owl não faz mais sentido. Eu não derrotei o Ender Dragon daqui de novo, não, né? Ah, é o Ender Dragon que não queria morrer pra qualquer outra coisa. Tá, pronto. Vem cá, Ender Dragon. Tá bom, relaxa. Você acha mesmo que você vai conseguir me derrotar? Por eu poder me teleportar. Cara, cadê a merda da espada que eu tinha pego? Cara, só tem que acertar um tapa nesse Ender Dragon aqui. Andar na velocidade da luz, velho. Ele me arranca papo de 2 mil por tapa. Se eu acertar um tapa nele, ele morre, tá ligado? Esse é o da hora. Ou uns 2 tapas. Eu não sei quantas tapas eu tenho que acertar, mano, a B, real. É porque tá vindo esse monte de bruto aqui, velho. Isso dificulta muito minha vida, papo reto. Mano, eu vou ficar aqui em cima esperando o Ender Dragon vir me atacar, velho. Quando ele vir me atacar, tipo, eu tento acertar, tá ligado? É o jeito, papo reto. Porque, cara, eu não sei... Pra verdade, eu não sei nem se eu já matei, mano. Mandar muita truta, tá? Porque eu não vejo mais ele. Deixa eu ver, tá ali atrás? Não, mano. Eu vou esperar um pouquinho. Que se ele tiver morrido, eu vou saber que ele morreu, tá ligado? Meio óbvio. Mas ele não tá vindo me atacar, cara. O Ender Dragon, literalmente, eu acho que não tá aqui. Comeu uma maçãzinha, comeu quem não quer nada. E eu perdi muita vida pra subir até aqui em cima. Eu fui estourando os núcleos pra subir, velho. Porque os bruto, eles ficam teleportando. Mano, eu tô começando a achar que eu acho que eu matei esse Ender Dragon, mano. Sem querer, mas matei, tá ligado? Porque não tem mais barulho dele no End. Só tem os Brother Men. Não tem mais o barulho desse Ender Dragon no End, mano. Tipo assim, não tem mais rastro dele pra mandar real. Talvez eu tenha matado sem perceber. A hora que, tipo, pô, eu fiquei atacando um monte de bicho, mas é muito estranho, velho. Mas levando em consideração que não é o Ender Dragon normal, é outro Ender Dragon, faz sentido ele morrer e não deixar barulho nenhum. Porque, ó, ali tem um bagulho pra ir pro... pra voltar pro mundo normal, né? Só que não foi gerado ovo, não foi gerado nada. Ó, aqui eu sei que os Brother Men já começam a me atacar e vem dando uns raios. Normalmente nesse raio aqui, o Ender Dragon já ia vir rasgando. Esse Ender Dragon, ele é diferente de qualquer outro, ele é de mod, né? Então ele é um boss supremo. Ele já ia vir rasgando me atacar. Só que, mano, não tem barulho dele, não tem nada. Tipo assim, nada indica que esse bicho tá vivo, tá ligado? Só os Brother Men. Talvez se eu matar eles e vazar daqui, conta como pronto, né? Quando eu digo tem muitos, eu não tô brincando não, mano. Tem muitos mesmo, velho. Imagina se fosse um herói normal fazendo isso aqui. Um herói normal eu nunca mataria isso aqui, tá? Deixando bem claro. Nunca, nunca mesmo. Nunca, nunca. Qualquer herói normal eu nunca mataria isso aqui. Nunca, 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 nunca. Nem a manopla mata isso aqui. Tipo assim, a manopla mata isso aqui, mas não mata o jeito que eu tô matando aqui, tá ligado? Isso aqui é uma tarefa muito difícil, mano. Papo reto, velho. E é mais difícil ainda pelo simples fato que eu não consigo enxergar. Só que eu acho que eu tô limpando já. Tem três só, quatro. Beleza, limpei, mano. E eu peguei uns bagulho bem bizarro. Tipo, bem, bem bizarro mesmo. É, realmente não tem Ender Dragon, tá? Pode esquecer. E os Butter Men agora que tão nascendo tá tomando dano. Ó, tem mais um aqui. Se não acabou, eu não sei, velho. Não é possível o tanto de espé que eu peguei. Tá, tem mais vindo ainda. Cara, se não fosse a entidade, eu nunca ia conseguir fazer isso. Nunca, nunca. Tipo assim, nunca, 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 nunca mesmo, velho. Bom, acho que agora já foi, né? Ah, não, tem mais um ali, velho. Tá de sacanagem, mano. Não sei sair da onde, velho. Agora já foi. Não é possível que não, velho. Tá, hora de cair por esse portalzinho aqui. Puxa, caraca. Vocês viram isso? Mano, eu literalmente pinguei no portal de volta. Eu pinguei no portal. Tipo, eu caí no portal, dei uma quicadinha e voltei. Tá, eu acho que é isso, né? Mais uma área completa. É, eu já derrotei um titã de Six... Mano, eu tenho muito recurso, velho. Eu vou até jogar muita coisa fora aqui porque eu não preciso. Eu queria muito jogar. Eu queria muito que eu conseguisse transformar esse aqui em MC, sério. Mas não tem como, é uma pena. Cara, eu tenho recurso pra caramba, mano. Muito, muito recurso mesmo, velho. Recursos que, tipo assim, eu nunca imaginei que eu teria. Bom, agora vamos pra outra dimensão. É... A lua acreditou que eu não tenho nada pra fazer na lua, né? E eu sobrevivo bem aqui ainda, hein? Tipo assim, eu tomo dano, mas não muda em nada na minha vida. Deixa eu ver se aqui na lua vai ter algum boss. Eu acho que, creio eu, que na lua não tem nenhum boss, mano. Falta eu invocar o Wither ainda e matar ele. Porque eu já fiz o Skeleton, que seria o mais forte. O Skeleton mais forte que tem. Eu já fiz o Wither, eu já fiz o Ender Dragon mais forte que tem. Agora acho que me resta provavelmente o Wither. É que eu tô teleportando nowhere, lugar nenhum, velho. Tá, não. Aqui é literalmente lugar nenhum mesmo. Caraca, eu sobrevivo até em lugar nenhum, é sério? É super sério, eu sobrevivo até em lugar nenhum, velho. Tipo, é um negócio onde não tem nada aqui. Caraca! Uau! Tá, provavelmente aqui vai ter mais alguma coisa. Aqui tem mais Bruterman, só que... Cara, aqui é um... Mano, aqui é um... Aqui não parece... Mano, aqui parece um The End, só que de Obsidian, velho. Será que tem uma ligação com ele ali? Deixa eu ver. Não, é só uma ponte. Caraca, aqui tem outro Ender Dragon? Tá aqui ele bugado? Sério? Se eu acertar um tapa ele morre, lado positivo da coisa. Eu vou quebrar todos os negocinhos dele aqui que ele pode tentar pegar. Caraca, mais um dos bosses, velho. Eu nunca ia vir nessa dimensão se não fosse essa porcaria que eu peguei aqui, velho. Papo reto, nunca mesmo. Porque essa dimensão aqui é tipo muito... Sei lá, eu nem sabia que ela existia. Bom, então assim que eu fui fazendo. Quebrando coisa por coisa, tá ligado? Literalmente. Eu tinha que estar quebrando cada um desses daqui. Até essa porcaria de Ender Dragon pra recuperar a vida. Caraca, me diz que isso aqui é coisa da minha imaginação. Tem dois Ender Dragon? Vaza. Tem dois Ender Dragon, mano? Tinham dois Ender Dragons, tá? Menos um. Agora só falta... Sai daqui! Agora só falta esse aqui que tá na minha frente, velho. E pronto. Meu Deus, sai daqui! Já era o Ender Dragon bugged. Esse aqui foi o mais bizarro de acertar, tá? Esse aqui tá horrível, cara. É muito ruim de sobre... Olha isso aqui, velho. E o pior é que quando essas merdas acertam... Mano, isso aqui é infernal, mano. Olha isso, velho. Caraca, eles dão nerdeza. Dá tudo, mano. O Ender... Esse Ender Dragon que eu matei não me deu nada. Tipo, não dropou bosta nenhuma. Ele só fez spawnar esses Endermen aqui na minha volta. Que dá muito efeito. Tipo, muito, muito efeito. Sem brincadeira, velho. Eu nunca tomei tanto efeito na minha vida. Por isso que eu tava toda hora pulando. Mas, nossa, finalmente pude matar essas bostas. Que eu tava muito irritado com isso aqui ao meu redor, velho. Que merda é essa? Caraca, até um fantasma spawnou aqui, velho. Ah, agora já era, né, velho? Nossa, eu tenho... Eu vou sair daqui agora voando. Esse era o Nowhere. Agora vamos pro Void. Caraca, o Void crashou meu Mine, velho. Mano, eu tô há tanto tempo... Void crashou o servidor. Nunca achou só meu Mine. Tanto tempo fazendo isso que eu nem me toquei. Foi mal edição aí. Eu esqueci até minha green screen, velho. Cara, isso foi muito difícil. Eu não tô brincando, velho. Isso foi muito difícil mesmo, mano. Não é qualquer herói que faz isso. Não é nem um pouco, tá ligado? Não é quase nenhum. Não é nenhum que faz isso. É só essa entidade killer. Porque o resto não consegue, mano. É muito difícil. É muito, muito difícil. O legal é que cada um desses bichos que eu vou matando vai me dando alguma coisa, tá ligado? Menos ou mais importante de tudo. XP. Tá ligado? Tipo assim, seria da hora ter pelo menos dado XP, né? Eu tô matando uns bosses que, sabe, não eram pra existir. Eu matei dois Inter Dragons, mano. Tipo, eu matei dois Inter Dragons no The End. Eu matei dois Inter Dragons no... No Nowhere. No Lugar Nenhum. É traduzindo inglês, chama Lugar Nenhum, tá ligado? Aí eu fui pro Nether. Eu acho que era o Nether. Eu fui pro Nether e matei um esqueleto boss. O esqueleto do Jumbo. Ele era muito grande. Nunca tive visto algo tão grande daquele tipo. E... Cara... Agora eu tô tentando ir pra última dimensão que falta. Que é o Void. Mano, como que eu falo isso pra vocês? Na verdade, como que eu falo isso pro Crazy também? Eu acho que eu consegui fazer o que eu queria. Como dá pra observar, o servidor tá aberto a 1 minuto e 16 segundos, certo? E eu estou tentando entrar nele. Não funciona. Era meu... Meu objetivo era esse. Era literalmente, mano, quebrar tudo pra reconstruir. Tá ligado? Mano, eu tô achando que funcionou muito bem, porque... Tá demorando pra logar. Isso é um bom sinal. Mesmo não parecendo um bom sinal, isso é um bom sinal. Porque, literalmente, isso mostra que eu consegui mexer em alguma coisa dentro do servidor que mexeu nos arquivos dele, tá ligado? Ao ponto de eu tá meio que desregulando as coisas se eu for tentar entrar no server. Eu acho qualquer pessoa agora. Bom, então vamos deixar nessa página de logando, a telelogar, carregar o mundo e ver onde a gente vai parar. Opa, pera aí. Tá carregando o mundo. No building terreno, beleza. Cara, isso é um bom sinal. Saiu do loading, tipo, do entrando pra tá entrando. Tá. Voltou pra minha página inicial do Minecraft. Vamos de novo. Bom, agora eu não sei explicar pra vocês onde eu tô ou o que aconteceu aqui. Mas eu tô com armadura. E, aparentemente, eu tenho 200 milhões de vida sem estar com uma roupa de herói. Só que minha tela tá tremendo muito. Cara, e eu também ganhei um item. Isso aqui. Manos, eu acho que chegou no momento de eu fazer o que eu tenho pra fazer, né? Hora de dizer adeus. Tá me ouvindo? Você consegue me ouvir? Consigo, cara. É uma voz que eu não sei se é uma voz boa. É uma voz muito boa porque é uma voz do meu amigo, cara. Então. Então, o que você fez, mano? Nesse entanto não é legal. Crazy, eu vim me despedir de você, mano. Como assim se despedir, meu rei? É. Eu não sei como vai ficar o universo aí. E eu também não sei muito bem onde é que eu tô, mas eu acho que as coisas não vão ficar normais. Como assim? Então. Eu vou voltar pro meu multiverso. E você vai me deixar sozinho? Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu vou voltar pro meu multiverso. Eu tô com um item aqui e eu vou utilizá-lo agora. Cara, boa sorte. Você vai precisar. Adeus, amigo. Você foi um amigo. Tenha boa sorte na sua jornada. Eu vou te dar uma dica, tá? Qual dica? De tudo que eu fiz, agora que eu ainda consigo falar com você. Eu matei dois Inter-Dragons, viajei pro Void, matei um esqueleto gigante, que eu não tenho a melhor noção e agora tem uma armadura que deixou com 200 milhões de vida. Nossa, cara, por que você sempre faz umas coisas dessas, velho? Eu precisava de salvar o meu universo, mano. Foi mal. Ah, boa sorte. Você é um herói. Não, você não é um herói não, mano. Você é um anti-herói. Você não é um herói não, mano. Você acabou com a minha garota, velho. E talvez eu tenha acabado com o universo que você vai ficar. Eu não consigo nem sair daqui mais onde eu tô. E o barulho que faz aqui é bem estranho. Nossa, cara, você acaba com a minha garota. Acaba com o meu mundo. O que mais você quer me acabar? E você ainda veio me despedir. Você é um cara de pau. Isso não é amigo, não. Pra inimigo. Cara, eu achei justi dar tchau. Bom. Beleza, né? Beleza. Olha, boa sorte. Eu tô partindo nessa. Boa sorte, velho. Talvez a gente se encontre de novo, tá? Eu espero que não. Olha, pro seu bem, eu também espero que não. Mas boa sorte, meu fú. Você é meu amigo, sim. Independente de qualquer coisa, eu espero que dê tudo certo. É nóis, velho. Bom, é nóis. Crazy. Crazy.